Estou feliz que você passou aqui hoje. Acabo de receber esse enorme projeto que foi jogado para mim e você é justamente a pessoa que pode fazer algumas dessas tarefas para eu então poder entregar o prazo. Oi Janine, acabo de receber esse projeto importante do Sênior Vice-Presidente. Como eu sei que você está interessado em crescer na organização, esse projeto será uma boa maneira de você mostrar a direção da empresa o que é capaz de fazer. Vamos marcar uma hora para discutir o nosso plano de ação? As pessoas concordam com ideias pelas suas próprias razões, não pelas nossas. Se deixarmos claro como as nossas ideias irão beneficiar os outros, teremos boa cooperação. Lembre-se, desperte um forte desejo na outra pessoa.